Eu não respondo a esses ataques, acho que o governador sabe que é responsável por suas palavras. O que eu posso dizer é que nós do ICMBio estamos extremamente preocupados com essa situação. Nós não queremos que haja interrupção do ir e vir das pessoas, que os municípios sejam prejudicados. Mas como é um órgão que cuida do Parque Nacional, a nossa obrigação legal é de cuidar para que o parque continue cumprindo com as suas funções. Então, se o Estado apresentar uma proposta viável de intervenção e essa proposta tiver consistência técnica, vai encontrar no ICMBio total interesse para que essa proposta siga adiante. Evidentemente que a gente tem que olhar para aquele ambiente. Ali, por exemplo, no Portal do Inferno, tem um sítio arqueológico. Então, a lei nos obriga a olhar para esse sítio arqueológico. Ele não pode ser, digamos assim, demolido sem o mínimo de cuidado técnico. Então, essas coisas exigem tempo. A proposta a ser apresentada, ela precisa levar em conta todas essas questões. E o IBAMA, que é o órgão licenciador, vai consultar o ICMBio recebendo essa proposta. Na verdade, o ICMBio já, desculpa, o IBAMA já recebeu essa proposta e vai encaminhar para o ICMBio. Nós montamos uma força-tarefa, IBAMA e ICMBio, exatamente.